Abertos dois editais para a seleção de brigadista, um do ICMBio, Instituto Chico Mendes, e outro para o IBAMA, para atuar no Parque Nacional Cavernas do Peruassu. As inscrições começaram no dia 24 de abril e seguem até o dia 5 de maio. Para brigadista atuar pelo IBAMA, na área indígena Chacriabá, as inscrições começaram hoje e terminam amanhã. Neste serão selecionados 35 candidatos para fazer o curso, depois serão selecionados 29 no curso de contratação. Interessados devem acessar o site do ICMBio ou IBAMA ou ainda comparecer na sede do Parque Nacional Cavernas do Peruassu, lá no Fabião 1.